A CIDADE NO BRASIL 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 Volta lá. Agora, você vai aprender a fazer essa parte. Você vai fazer outra técnica, você vai tentar escalar o preço. Melhor aí. Mas essa vez, essa é a segunda, sete, volta o ojo. Sabe fazer o que eu acho muito mais? Tem que pegar o que eu acho muito. Fácil. Fácil. É. É, mas senti nada que você está fazendo. Só tem que enxugar ela por cima. Não é, não gosta. Só o sossegado. Pegar sempre ela no chão. Volta na produção. Faça misturar. Tirar o suco, o suco. Mais um pouquinho. Só o pressupotão. Clique. Desag統. Desagratando. Obrigado. Obrigado. Põe a sua cabeça do lado do braço dela, do braço, cura com a sua mão, cura com a sua mão, cura com a sua mão, o braço dela para lá, isso, põe a sua cabeça para lá, do outro lado, da lado, do outro lado, sabe? Então, se você está no braço, você está no braço, no braço dela, aperta a mão, não é essa a questão, se você está no braço dela, tá? Um pouco dentro, para melhorar a risco também, tá? Saiu, já entrou. Obrigado. 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 Obrigado.